Meus amigos do canal Roberto Lira, repórter no YouTube. Estamos aqui, ó, na Sul de Araras, com bastante pasta, né? E aí, pessoal? Gosa? E aí? Aqui, ó, estou de bicicleta, hoje, por isso estou muito cansado. E aí, meu amigo? Tudo bom? Então, gente, ó, vamos informar para vocês agora, o informe semanal é qual o volume hoje, qual o volume do a Sul de Araras no dia de hoje. Pessoas caminhando. Olha só. Vamos informar para vocês já já o volume. É final da tarde, estamos ali no ponto do sol, de bicicleta, vamos nós. Olha só, gente, bastante vegetação aquática aí, né? Muita mesmo. Já informar para vocês o volume e mostrar também, mostrar também as comportas, né? Pronto, paramos aqui, olha só, ali a gente vê as nuvens bonitas. E aqui é o pôr do sol, visto direto do a Sul de Araras, em Varjota e cidades vizinhas. E vamos agora informar para vocês o volume do a Sul de Araras. Atenção, o volume do a Sul de Araras hoje, ele está com 96% da sua capacidade total. Estes 96% da capacidade total, significa, representa 825.150.000 metros cúbicos de água. Portanto, é este o volume, 825.150.000 metros cúbicos de água. A vazão, já já nós vamos mostrar a vazão, mas antes eu vou informar a capacidade dele, a maioria já sabe, já informei várias vezes, mas a capacidade do a Sul de Araras é de 859.533.000 metros cúbicos de água. E agora a gente vai falar sobre a vazão, que é exatamente o volume que é, que vem, ou seja, que sai pelas comportas em direção ao rio Acaraú, tornando o rio Acaraú perene. Ali estão as comportas, que como vocês sabem, fica do outro lado do açude. E aqui nas comportas, ali está, dá para ver um pouco, bem pequenininho ali, gente, mas dá para ver a água descendo. E ali está saindo 3.842 litros de água por segundo. E ali, lá vai, ó, a água descendo para o rio Acaraú. E é essa a informação do informe semanal do Açude Araras de hoje. Olá! E vem ali uma pequena queimada, lamentavelmente, ó, parece que tem uma queimada bem por ali. E aqui está, bonito, né? Essa parte verde. Daqui eu escuto um pouco o barulho da água. Observem, bem no centro, bem no meio da tela, um pouquinho, algo branco ali, ó. Que é exatamente a água. Bem no meio da tela. Olha só, eu afastei um pouquinho mais. Acho que dá para ver melhor bem no centro da imagem, bem no centro do vídeo. Né? Uma pequena parte ali onde a água, onde a água desce. E vai em direção ao rio Acaraú, até chegar no mar. Porque essa água se torna útil para as populações ribeirinhas. Que moram nas margens do rio Acaraú. Também para o turismo, banho em beiras de rio. Oba! E ainda a questão do... Do... Ter um perímetro irrigado lá no baixo Acaraú. Que também é beneficiado a irrigação com essa... Com essa água, pelas informações que temos. É o canal Roberto Lira Repórter no YouTube. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você compartilhar e mostrar no seu Facebook, você compartilhou no Facebook ou no... Eu quero lançar esse desafio. Se você compartilhar no seu Facebook ou no seu Instagram e me mostrar... Né? Mandar um print me mostrando... A gente mandará um alô pra você. Tá bom? Um grande abraço a todos. O canal do povo. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região no comando de quem vai e onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Lira. O que você precisa saber? O que você precisa saber?